Tentaram me parar, me fazer desistir Mas eu não vou negar a fé que há em mim Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus Porque eu não abro mão do evangelho da cruz Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras queiram me intimidar Mãe, olha aquele que está em mim Com Jesus, sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Eu clamo, oh meu Pai, oh vem com seu poder Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Nada pode parar o autor da vida Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras queiram me intimidar Maior é aquele que está em mim Com Jesus, sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Eu clamo, oh meu Pai, oh vem com seu poder Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Nada pode parar o autor da vida Pode um silêncio até gritar que Deus me abandonou Eu vivo pela fé E tenho um Deus que estende a mão Pra me levantar Sei em quem eu tenho grito E que é poderoso Pra fazer a lei E essa é a hora Ele toca, renova, transforma Tenho vida em Deus Tenho vida em Deus Vida em Deus Tenho força em Deus Esperança em Deus Tenho tudo em Deus Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu clamo, oh meu Pai Oh vem com seu poder Eu olho pra Jesus Eu olho pra Jesus Oh, aleluia Glória a Deus Aleluia Tu tá sentindo a presença dEle A presença dEle é real Oh, aleluia Glória a Deus Se você sabe Se você sabe, você pode cantar comigo Eu quero te ouvir nessa noite Eu acho que Jesus também quer te ouvir Oh, aleluia Eu olho pra Jesus Pra amor de Deus na cruz Eu clamo, oh meu Pai Oh, vem com seu poder Eu olho pra Jesus Pra amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida Eu agradeço a comunidade Eu agradeço a comunidade Eu abenço a comunidade Eu abenço a comunidade Eu abenço a comunidade